Eu vou cantar uma paixão que vem de dentro É o futebol que faz o povo arrepiar O seu vermelho é de amor e sentimento O seu azul é forte como o céu e o mar Oh, futebol, ser futebol é bom demais Oh, futebol, ser futebol é bom demais Oh, futebol, ser futebol é bom demais